E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha, mais uma de motos, jovens. Pois é, jogou uma das... Olha, não sei se foi uma das primeiras, eu tô meio perdido, são muitas corridas, jovens. Mas eu acho que foi uma das primeiras de motos esses dias, ou hoje, ou ontem. Eu não sei, mas a gente jogou recentemente uma das pontas de motos e a gente já tem outra. Essa aqui é corrida pelo telhado, vamos tentar, a gente foi razoavelmente bem na última. A gente vai tentar ir melhor nessa. Eu vou conseguir? Não sei, né? Mas a gente vai tentar mesmo assim, já saímos em disparada aqui logo no início, mas não foi tão bem, né? Tem uma galera de bate, a gente tá de akuma toda... Só eu caí. Mano! Isso dá muita raiva. Só eu caí, vocês perceberam, né? Só eu caí e eu estou lá em quase último de novo. Olha que beleza. Vai, gente, vamos lá. Sem pressa. Ou o outro, mano. O Igor passou voando ali. Ah, mas ele não conseguiu alcançar o objetivo final, né? Então não adianta nada. Caralho, tem que subir esse carro. Não dá. Eu não consigo me movimentar com a moto. Que ódio. Vai, gente. Não! Não, não cai pra Tiff. Isso, garoto. Calma, gente. Calma, gente. Tem que ir de cada vez aqui. Calma. Calma, Killer Shadow, seu puto. Para de acelerar o processo aqui. O processo que tem que ser lento. Tem que passar por aqui mesmo. É a única opção, assim. Tipo, não dá pra patifar. Não dá pra fazer nada. Tem que passar por esta merda. Ih, ó, maluco. Ele se fudeu zão. Se fudeu zão, grandãozão. Vai, vamos, 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 time. Vamos. Ih, caralho. Aqui não está indo. Não está indo. Foi. Foi. Entramos. Tuneuzinho da ponte agora. Cara, eu já vi uns chuzinhos passando de moto nesses picos aqui. É mó errado, né, velho? E agora é nóis que está fazendo isso aqui. É uma corrida ainda. Está muito errado isso. Mano, que da hora. Passou a cabota aqui, caralho. Você é louco, cuzão? Você é louco, cuzão? Olha ali os nossos obstáculos que a gente vai enfrentar ali já na frente, né? As plataformas nos prédios. Aqui provavelmente vai ser um saltão louco, ó. Um saltão Master Blaster. A gente já vai ter que caprichar na curva aqui. Fez a curvinha meia, bem fechada. Vamos subir no primeiro teto aqui já, ó. Ah, é brincadeira que o carro, que a moto flicou, né, mano? É brincadeira que a moto flicou. Espera, vamos posicionar bem aqui, porque eu fiz cagada na última também. Agora a gente joga pra cá. Estou em décimo lugar, jovens. Está terrível. Está terrível. Está terrível, mas eu consegui pegar o checkpoint ali. Já vamos cair direto quase no segundo. Ah, não peguei, não peguei. Calmou. Calmou. Sai de mim, chaminé. Beleza. Vamos caprichar nessa curvinha. Vai. Não, 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 moço. O moço, você quer se derrubar? Eu deixo. Eu juro que eu não vou fazer nada. Mas não me leva junto, né? Eu sou um rapaz tão assim... Tão burro. Meu Deus, que ódio, cara. Cacete. Nem é tão difícil assim essa budega. Que eu estou mega travadão na... Não, eu tipo, nem na rampa, né? Gente, gente, gente. Gente. Que bela raiva que eu estou ficando desse mapa, senhores. Vocês não fazem ideia. Ah! Eu sou muito burro. Vai, vamos lá, time. Vamos lá, time. Ah, é brincadeira que eu travei aqui. Calma, 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 Daniel. Calma, Daniel. Calma, Daniel, filha da puta. Mano, vocês não têm mãe, né? Quando vocês fazem um negócio desse, eu só posso chegar à conclusão de que vocês não têm uma senhora mãe. Essa aqui é só... É pra irritar. Mas não dá! Eu não consigo fazer o salto. Eu salto pros lados. Meu personagem tem problema na cabeça. Ó o outro, outro aí! Olha isso, o maluco tá bugadão, mano. Que isso? Que viagem, doido. Aê, cacetoba. Aê, mula. Mano, esse é o mula mesmo, viu? Esse famoso mula. Caralho! Não é tão difícil, velho. Pati, safado. Te amo. Eu te odeio, Daniel. Eu sou maldito. Mentira, eu amo você, viu? Ai. Ai. Concentra. Concentra. Concentra, meu. Concentra. Concentrei e fui. Aê, busanha. Vamos, time. Vamos, time. Calma. Calma. Calma, caller. Calma. Gente, dá pra, dá pra... Uou! Chegamos no teto. Ok. Ok, tá tranquilo. Vamos por dentro aqui. Tem mais uma subzinha por aqui. Mais uma subzinha. Mais uma subzinha. Como eu vou pegar aquela bagaça ali, velho? Como é que eu pego essa bagaça, velho? Eu vim pelo lado errado, eu vou ter que spawnar e nascer do lado certo. Mas vamos tentar patifar. Calma. Peguei. Boa. Patifei direitinho, jovens. Direitinho. Eu sou muito patifeiro. Eu sou muito patife, né? Patifador. Patifonildo. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Pegamos mais um. Nossa, eu sou muito torto com a moto, né? Vocês devem estar percebendo. E agora? É pra derrubar aqui? Ai, bosta. Deu pra perceber, né? Que eu errei. Enfim, calma. É só dar uma resinha e pegar um pouquinho mais de velocidade aqui, assim, ó. Aê, viu? É só fazer isso. É só dar uma resinha e pegar um pouquinho mais de velocidade. Calma, tem que dar aquela voadinha com a moto. É isso? Beleza. Pegamos mais um. Pera aí. Eu ia me respawnar. Ah, não. Pera aí. Dá pra fazer esqueminha aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. Opa, garoto. Eu sou muito saltador, rapaz. Eu sou muito saltador, rapaz. Meu Deus. Demorutos. Quantas voltas são? É uma só... Cê é louco, zéu. 60 checkpoints, véi. 60 checkpoints. A gente tá num terço da pista aqui. Caraca, o bagulho é muito louco, tio. E agora? Pra cá, pra onde? Eu não consigo saber pra onde eu tenho que ir. Socorro. Socorro. Calma. Eu spawnei. Vamos olhar pro checkpoint. Já entendi. Ah, ali, ó. Uma rampa ali, ó. Tem uma rampa aqui. Vamos com tudo, então, jovens. Vamos com tudo. Ih, cara. É muito alto esse bagulho, véi. Cê é louco, tiozão. Aí, beleza. Caímos direitinho. Deixa eu fazer a volta. Eu passei reto pelo checkpoint. Mano, a galera abriu uma distância. Cabo lauser, hein? Cabo lauser. Vamos dar a volta agora pra trás. Mano, eu fiquei... É sério que eu vou ficar rodando em círculos mesmo aqui no mapa? Tá muito bom. Tá muito inteligente. Volta pro estacionamento, né? Ah, é que eu já saquei também, ó. Já tem que se jogar aqui. Ai, ai. Não, 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 não. Já era. Já era. Desencana. Spawna. Spawna que deu ruim. Deu errado, amigo. Vamos se jogar com tudo aqui logo. E tentar garantir esse checkpoint numa só, né? Sem fazer cagada. Ok. Nossa, tem que ser que nem uma lenda ali, rapaz. Pior que eu tô jogando mal, né, véi? Mota é foda, mano. Eu não consigo me dar muito bem. Eita, cuzão. Agora é pra trilha. Agora vamos pra trilha na floresta com a motocinha. O bagulho está indo muito bem, jovens. Vamos passar aqui meu por fora. Tentei ser malandro. Me fudi, né? Tentei passar por fora, pelo meio do mato ali. Tinha uma árvore no caminho. Normal. Sempre tem, né? Sempre tem. Eu que não devia ser trouxa de tentar roubar. De tentar mandar uma ladroage. Vamos passar por fora. Eita, pô. Mano, a gente tá cruzando muito lugar, velho. Que da hora. O mapa é muito bom, jovens. É muito challenge de moto, rapaz. A gente vai passando agora por... Olha que vista, hein? Que belíssima vista da cidade de Los Santos. Ó, é bonita mesmo. Vai tomar no meu cu. Esse jogo, 10 anos depois, ainda me impressiona, velho. Caralho. Que da hora, né? Que da hora. Enfim. Estamos descendo aqui a ladeira. Ah, milão. Já tô imbicado na direção correta. Ah! Consegui. Nossa, que rampada perfeita, jovens. Perfeita. Foi ruim porque eu bati na parede da casa. Mas fora isso, foi muito boa. Eu tava indo a milhão. Entrei na rampa ali. Nossa senhora, jovens. Esse portão aqui abre, beleza. Esse aqui também abre, beleza. Jovens, tamo mitando, jovens. Vamos lá. Tava mitando, né? E travei num bagulho besta desse aqui. Consegui rampar. Nossa, rampei direitinho. Beleza. Agora cuidado com o laguinho. Não caia no laguinho pra toffes. Passamos mais uma etapa. Latão de lixo por aqui. Que é lógico, né? Que mansão que não tem um baita bunker de lixo daquele ali. O Sandro... Caralho, velho. O Sandro já terminou. Vai tomar no cu, Sandro. O maluco chegou a milhão lá no bagulho. Mó lenda, tio. Cê é louco. Cê é louco, tio Sam. Subiu. Nossa, agora foi, hein? Agora foi, jovenzinha. Nossa senhora. Ah, não! Ah, eu aterracei errado. Jura? Nossa, eu fiquei bem triste agora porque eu tava indo muito bem, velho. Tava indo muito bem mesmo. Mas calma que ainda dá. Ainda existe esperança. Ainda existe amor. Ainda existe... Puta que pariu. Foi. Foi. Foi, time. Dá aquela rampaduzinha aqui. E vamos passar aqui por dentro. Mano, que mapa da hora, velho. Caraca. Estou tendo que elevar minhas skills a outro nível aqui. Ah, aqui, ó. Já achei. É o lixão. É o lixão. É o lixão. Tem um lixão aqui, ó. Só passar pelo lixão. Tem que inclinar. Aqui, cá. Garoto, estamos indo bem, jovens. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, se vocês fizerem mais desafios de moto, não esqueçam de avaliar, deixando aí o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo desse estilo, né? Me peçam. Me enviem mapas e tal. Assim a gente vai se comunicando e tudo vai ficando bem melhor. Ok. Já peguei mais um checkpoint. Tem que dar uma voltinha, passar por fora, ajeitar a moto. Não, esquema é não ter muita pressa, não. Na moral, na moral zex. E o importante é a gente finalizar sem o NC e sem errar o caminho. De preferência, errar o caminho nunca é uma boa ideia se você não quer tomar o NC no mapa, né? Eu tô bem, mano. Tô em sétimo, velho. A linha de corte aqui do NC é minha amiga nessa partida, por incrível que pareça. Esse aqui eu peguei direitinho também. Olha só, jovens. Que orgulho. Vai, fala que vocês estão orgulhosos de mim. Meu Deus. É que eu dei azar no começo, mas se eu tivesse caprichado no começo ali... Ai. Eu tentei guardar a moto na minha garagem. Desculpa, viu? Mano, o segundo lugar terminou agora, velho. Caralho, um minuto e quarenta depois do Sandro. Você é louco, tio? O maluco joga um absurdo, velho. Que... Caraca, como assim? E a galera tá meio que presa aqui, pelo que eu tô vendo, né? Impressão minha. Não, o terceiro e o quarto lugar terminaram. Então, a gente ainda tem chance de chegar em quinto, sexto. Não, nenhuma. Nenhuma. Caralho, olha o bagulho que eu quebrei, mano. Ô, eu tô fazendo uns bagulhos com a moto que eu nunca fiz, aí. Que da hora, né? Que da hora. Eu gosto quando o GTA me surpreende, assim. Esse mapa... Esse mapa me surpreendeu e me surpreendeu positivamente, né? Eu não tô triste, não tô decepcionando. Uou, consegui. Mais uma escadazinha marota. Dá pra fugir da escada? Dá, né? Dá, e agora eu tenho que descer e a gente vai fugir da escada de novo. Passa pelo mato aqui. Eu tô vendo já... O checkpoint tá por ali, ó. Tá por ali, tá por ali. Tá no meio do bagulho e a gente vai... Ah! Conseguimos, jovens! Ficamos longe do NC. Foi uma pista realmente difícil, realmente cansativa. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Um salve pra esse monstro, desse Sandro. Pro Jimmy, pro Gu, pro Gabriel, pro Sasai, pro Killer Shadows. E também pra quem ficou atrás de mim, né? O pessoal que tá pagando o mico aí. O Igor Rachido, o Gabriel, o Coller, o Iago, o Ford, o Nathanael, o Cu Martini, o Daniel Muito Louco e o Vitor BR. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Abraço do Pati e até a próxima. E valeu!